Mais de 230 milhões de reais serão investidos em creches que atendem crianças de até 4 anos. Hoje a taxa de cobertura de crianças da educação infantil é considerada baixa, em torno de 20%. E a intenção é mudar esta realidade. A repórter Mara Knup foi até Formosa, em Goiás, para mostrar como funciona uma das creches do programa Brasil Carinhoso. Naira tem 4 anos e gosta de contar histórias para os amiguinhos. Foi voando até chegar no rio, aí ele olhou no rio, dentro do rio, foi nadando até chegar no monstro, o monstro derrubou ele pelo buraco e ele caiu. Emanuele adora cantar. Tinha uma casinha bem fechada, abria a janela para o sol entrar. Já Pedro Augusto, também de 4 anos, não esconde. Gosta de tudo que tem na creche. Brinquedos, almoçar gostoso, todinho. Porque eu gosto daqui sempre que eu quero vir. Nesta creche, no município de Formosa, em Goiás, tem 90 crianças. O prédio foi inaugurado em junho. Tem cinco salas para atender a meninada. Aqui tem berçário, turmas de maternal e jardim. Para as mães que trabalham e que têm filhos matriculados, uma tranquilidade. Uma coisa que eu nunca imaginava, né? Ter uma paz, porque em casa a gente está com muito problema, né? De deixar pessoas, às vezes, que a gente não conhece, né? E aqui, assim, a gente fica em paz, fica tranquila, porque são pessoas que a gente confia, são pedagogos formados. Hoje, o município de Formosa atende a 260 crianças de zero a cinco anos incompletos. Mas, em breve, esse número vai aumentar. Mais crianças vão ter um dia a dia como esse. Serão construídas mais duas creches no município. Para isso, a prefeitura fez cadastro no CIMEC, o Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação, e solicitou recursos no valor de R$ 950 mil para a criação de novas turmas de educação infantil e atendimento a crianças de até quatro anos de idade, beneficiadas pelo Bolsa Família. A ação faz parte do programa Brasil Carinhoso, que vai repassar aos municípios mais de R$ 230 milhões. Para os pais que trabalham, é super importante. Isso favorece muito para eles se trabalham tranquilos, são pessoas formadas, pessoas capacitadas, né? Então, é muito bom para isso. E é o tempo integral, é de sete e meia a cinco horas. Depois de prontas e equipadas, com salas, banheiros, refeitórios e parquinhos, as creches, com certeza, vão virar a alegria da garotada. Os municípios interessados em pedir recursos para ampliar o atendimento nas creches devem elaborar um projeto, preencher os formulários do programa na internet e juntar a documentação necessária. De acordo com os gestores, da apresentação do projeto até a liberação do dinheiro, o prazo é de cerca de quatro meses. Todas as informações estão no site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.